Pega sua Bíblia Sagrada, abra comigo no Evangelho segundo João escreveu. Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. Nós vamos ler capítulo 19. Evangelho segundo João, capítulo 19. Evangelho segundo João. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz e o que estava escrito era Jesus, Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus e sim ele disse sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Só um monte de até aqui. Esse texto que nós acabamos de ler é o texto que vai falar da crucificação de Jesus que é o ato final dos evangelhos. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão concluir as suas narrativas com a morte, ressurreição e a assunção de Jesus aos céus. Depois vem, Lucas escreve atos dos apóstolos contando a continuidade da igreja após a morte e Jesus então ressuscitar e subir aos céus. Os evangelhos, eles são escritos da seguinte forma, aqui está uma ordem de classificação literária, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eles não foram escritos dessa forma, eles foram escritos, tirando as cartas paulinas, falando só dos evangelhos, eles foram escritos da seguinte forma, Marcos escreve o seu primeiro livro, é uma biografia sobre a história de Jesus. Marcos, quando ele escreve, ele está olhando para o romano e está tendo em vista o povo romano, está olhando para o romano. Ele vai escrever na narrativa que o romano se interessa, que o romano compreenda, ele vai escrever na perspectiva do entendimento do povo romano. Qual era essa perspectiva? Brutalidade, grosseria, ignorância, história curta. O romano não está muito preocupado em saber de quem o cara é filho. O romano quer saber se ele faz e se ele acontece mesmo. Você tem coragem mesmo, você vai lá e bota para quebrar mesmo. Marcos, então, escreve o evangelho assim, bem curtinho. O evangelho mais curto é o de Marcos. 16, capítulo pequeno. Ele, capítulo 1, Jesus já cura, expulsa demônio, quebra o pau, evangeliza, batiza os outros. Tipo assim, 3 versículos, já expulsou demônio. Mais 5 versículos. Quer ver? Dá uma olhadinha para você ver. Como é que ele é ligeiro? Vai lá no capítulo 1 de Marcos para você ver. Se você olhar os títulos, é ligeiro. Pregação de João Batista, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. Versículo 9 a 11, o batismo de Jesus. 12 a 13, a tentação de Jesus. Você vê, o Mateus gasta um capítulo, capítulo 4, de 1 a 11, e Lucas gasta 13 versículos. Mateus 11 versículos, Lucas 13. Mateus, Marcos gasta 2. Jesus foi tentado pelo diabo. Pronto, só isso que eu preciso falar para vocês. Do 14 ao 15, começo do ministério na Galileia. 16 ao 20, Jesus chama quatro pescadores. Do 21 ao 28, a cura de um endemoniado. Ó, já está curando endemoniado. Na cidade de Cafarnaum. Já está andando para lá e para cá com esses quatro discípulos. Aí, quando Pedro achou que ia ficar livre da sogra, Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Do 32 até o 34, muitas outras curas. Tipo assim, faz uma apanhada de cura. Aí, ele curou um tanto de gente. É trem demais. Do 35 ao 39, Jesus prega nas, plural, sinagogas. Várias. Do 40 até o 45, Jesus cura um leproso. Aí, no capítulo 2, a cura de um paralítico. Viu que é um evangelho de ação? Não é um negócio assim, milindroso, explicativo. É um evangelho mais assim, botou para quebrar mesmo. Chegou, chegando e o homem é bom mesmo. Porque o romano, ele é assim, força. Ação. Atitude. Não quer muito papo com esse negócio de profecia. Se ele é filho de Maria mesmo. Não quer saber disso não. Tanto que no evangelho de Mateus, de Marcos, não tem isso. Não quer nem saber de quem Jesus é filho. Não quer saber se ele fez. O romano é um cara de ação, de atitude. Ignorante. Um negócio assim, para acontecer mesmo. Vai, é pau, e pega, e pega, e quebra. Ele quer saber isso. Marcos está mostrando Jesus nessa pegada espiritual. Mas um camarada que age. Lucas e Mateus. Olham o evangelho de Marcos e vão escrever o seu evangelho a partir do esboço que Marcos fez. Porque para Mateus e Lucas, Marcos é só um esboço. Por isso que esses três evangelhos são chamados de sinóticos. É algo tipo visto pela mesma ótica. É como se estivesse olhando com o mesmo óculos. Até porque Mateus e Lucas são chamados de protomarcos. A partir da visão de Marcos. Só que Mateus vai escrever olhando para os judeus. Já é um outro povo. Já é um povo altamente religioso. Cheio de coisinha. Não acredita em qualquer um. Tem que saber se as profecias apontam para aquele elemento. Por isso que quando você lê Mateus, vai ser de ponta a ponta a expressão. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Jeremias. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Fulano. Para se cumprir a profecia de Ciclano. Porque o judeu, diferentemente do romano, quer saber se esse elemento milagroso que está fazendo, se ele tem pedigree. Se ele faz parte de uma linhagem judaica. Eles não vão receber outro. Por isso que Mateus vai pegar 14 gerações. 14 gerações, começando de Abraão. 14 gerações. Depois mais 14 gerações. Passando por todos os ícones importantes da história de Israel. Até chegar em Jesus. Para que o judeu entenda que Jesus é de fato da linhagem prometida. O judeu leva isso a sério. Quer saber mesmo se isso é verdade. Mateus então vai escrever esse evangelho bem cheio de prova. É tipo um tratado jurídico. A lei tal, do capítulo tal, o juiz tal. Ele faz isso. Porque o hebreu, o judeu, ele é religioso ao extremo. Tem que provar para ele acreditar. O evangelho que Lucas escreve é o evangelho para o grego, o povo grego. O povo grego já tem outra característica. Qual a característica do povo grego? Inteligência. Antes de Cristo, quatro mil anos. Quatro, perdão. Quatro séculos antes de Cristo. Quatrocentos anos antes de Cristo vim. Trezentos. Surgiram os pré-socráticos. Anaximanes, Anaximenes. Surgiram Tales de Mileto. Procurando a Arqué do mundo. O que criou o mundo? Eles vão abandonar aquelas explicações cosmogônicas, que é as explicações mitológicas das coisas, e vão passar para as explicações cosmológicas. Isso existiu porque a composição química disso, eles vão começar agora a observar as coisas. E vão procurar Arqué. Arqué é uma palavra para dar a ideia de início. O que causou o início de tudo? O mundo passou a existir, não porque Cromos criou. Vão rejeitar a mitologia, e vão começar a procurar, assim, a coisa lógica. Aí vão, 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 vão. Até chega num filósofo famosíssimo, chamado Sócrates. Todos antes dele é chamado de pré-socrático. Depois Sócrates vai ter um discípulo chamado Platão, porque era um homem de homoplatas larga. Então, como fala Platão, porque tinha um ombro largo, uma homoplata larga, era peitudo, grandão. Que se torna discípulo dele, e esse Platão vai treinar Alexandre o Grande. Olha, está chegando Jesus, né? Alexandre o Grande, o Macedônio, conquista toda aquela região, morre, depois Pompéu levanta, levantando. Está chegando perto de Jesus. Está uns cento e pouco anos antes de Jesus nascer. Depois vem um outro discípulo, já de Platão, que Sócrates já morreu. Morreu envenenado, porque teve que se matar, tomando cicuta. Foi condenado a morrer, condenado a morte, a tomar cicuta, ou negar o seu ensinamento. Ele preferiu morrer do que negar o ensinamento. Depois surge, então, Aristóteles, e vai elaborar mais ainda a questão da lógica aristotélica, quem estuda aí sabe o que eu estou falando. Daqui a pouco está chegando Jesus, que começa a pregar, e os estoicos, os filósofos, discípulos desses filósofos, que são amantes da sabedoria, querem ouvir Jesus falar. Então, preste atenção. O grego não é um povo burro. É um povo que ama a sabedoria. Tanto que a filosofia, ela é grega. Você raramente tem filósofos? Tem, mas é muito pouco. Os filósofos que plantaram a filosofia no mundo são gregos. E o que é filosofia? Amor ao saber, né? Filo e Sofia. Filo vem de filéu, de amor, de filantropia. E Sofia, sofos, sabedoria. Então, filosofia é amor ao saber. Então, eu já provei para você que o grego ama a sabedoria. Por isso, Lucas, que é o autor do Evangelho, que leva o seu próprio nome, e ele também é médico, já é um cara mais culto, conhece o corpo humano, a anatomia, é um cara com a pegada mais fria. O que é que ele faz? Olha como é que ele começa, tanto o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos, que é da mesma autoria. depois de acurada a investigação, ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo era um nobre, que ele está escrevendo esse Evangelho, para dar de presente para Teófilo. Graças a Deus, Teófilo recebeu e duplicou, estranho, né? Multiplicou, chegou até nós. Eu passo a fazer uma explicação, uma narrativa detalhada, de todos os fatos que envolveram Jesus, o Nazaré. Os três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Romano, grego e judeu. Aí você pergunta, e João? João, não vamos pregar sobre João hoje não, mas João escreveu para nós. João não escreveu para grego, não escreveu para romano, nem escreveu para gentil. João escreveu para a gente, africano, brasileiro, os outros europeus. João escreveu para o cara que tem, casou com a mulher, largou ela, ela casou com outro, largou outro, casou com outro, largou outro. Está vendo os problemas que o João vai abordar? É problema que brasileiro enfrenta. Casamento falido, não é? Um estranho assim, complicado. Aí, se você tivesse quatro maridos, o que você tem agora não é seu. É os casos que o João vai tratar. João vai tratar com a pobreza, com o povo que não tem pedigree nenhum. Nós. Porque esse povo é nós. é os que casam umas dez vezes, é um rolo terrível, é os que dependem, é filho que fica com síndrome do Peter Pan, morando com os pais depois de adulto, não é? Você ainda mora com o seu pai, está lá o cego, pergunta para o pai dele, porque é o pai que responde por ele, e tal, e aquela coisa toda. Os problemas que João aborda, por isso que toda pessoa que converte, o que é que ele tem que ler, Angélica? João, não vai ler Apocalipse não, porque você vai bagunçar a sua cabeça. Se você ler Romano, você fica louco da cabeça e desvia. Vai ler João. Porque João vai tratar de problema que você conhece. É prostituição, é adultério, é estranho, que todo mundo vive, que todo mundo está vendo viver, que todo mundo tem um parente que vive. Mas não vamos falar de João não, vamos falar de Mateus, Marcos e Lucas. Vamos falar de grego, romano e judeu. Deu para entender essa introdução? Então, só recapitulando, grego ama o quê? Inteligência, conhecimento, saber, questionar. Romano, latim, latim é a língua que o romano fala, o romano gosta de quê? Hã? Brutalidade. Aconteceu. Vamos, faz. Olha para você ver, os jogos romanos, pôr gente para matar um ao outro. A diversão dos romanos, pôr eles para brigar com faca, os gladiadores. Olha a diversão dos caras. Você vê que a gente tosca, grosseira, energúmera. Judeu, qual é o problema do judeu? Religião. É religioso, não trabalha sábado, pode cair aí, mulher, quebrar a perna, você vai ficar gemendo aí até segunda, até domingo. Porque sábado, eu não vou pegar você para levar no médico, meia que eu te ame, não é? Porque é sábado, sábado não pode trabalhar. O cara era aleijado há 38 anos. Jesus cura ele num dia de sábado e manda ele carregar a maca. Os fariseus veem um cara que há 38 anos mendigava e a primeira coisa que eles falam quando o cara está carregando a cama é, quem mandou você carregar essa maca? Hoje é sábado. Cara, o cara tem 38 anos que é aleijado. Você entendeu, o cara de mim? O cara podia dar glória, glória a Deus, moço. Hoje é sábado, mas toda regra tem exceção. Não, quem mandou você carregar essa cama, desgraçado? Você não sabe que hoje é sábado e nossa religião não permite carregar uma cama dia de sábado? Não pode. Religioso. Vamos ler agora a Bíblia de novo. Capítulo 19, capítulo 19, versículo 20. Põe lá, please. É de João, João 19, 20, o que estava. Muitos judeus leram esse título. Não, deixa eu pegar do 19, por favor, querida, 19. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e o que estava escrito estava escrito em três idiomas. Hebraico, latim e grego. Quero pegar isso aqui e trabalhar com vocês. O que que crucifica, o que que é o prego que garrou Jesus na cruz? O que que, entre aspas, matou Jesus? A acusação de Pilatos não foi simplesmente algo que ele fez para afrontar. Nada na Bíblia está ali por um acaso. Tudo tem uma revelação de Deus, tudo tem um ensinamento de Deus para nós. E essa inscrição de Pilatos não podia ser melhor. Ela não podia ser mais explicativa para nós. Não o texto que ele escreveu. O texto é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Não. Mas em quais idiomas esse texto foi escrito, quando a Bíblia relata em quais idiomas esse texto foi escrito, ela está falando para mim, para você, para nós, algumas coisas que podem também matar Jesus em nosso coração. Ok? Primeira coisa que pode matar Jesus no nosso coração na ordem da fala de Pilatos. O hebraico. O hebraico é a língua falada pelo povo hebreu. o povo judeu. Característico do povo judeu que eu destaquei para você conforme o evangelho de Mateus é a religiosidade. O que que mata Jesus no coração de muito crente? E o que que muito crente faz para Jesus morrer no coração de muitos parentes deles que estão chegando agora? Religiosidade. Atitudes religiosas. hebraico é religiosidade. Mateus teve que escrafunchar profecia para cumprir, para mostrar para os hebreus que de fato Jesus era a profecia. A característica do judeu é a religião ao extremo. O que que mata Jesus e mantém o morto no coração de muita gente? Religião. 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 E o que que religião significa? A palavra religião ela não é hebraica ela é latim e vem da palavra religare e é a tentativa humana de se ligar a Deus através de cerimônias atitudes negações e atos. É eu tentar me ligar a Deus através de minhas atitudes todo mundo que é crente pelo menos dessa igreja sabe que não é assim que você se liga a Deus. Sim ou não? Porque o texto que nos fala sobre ligar a Deus está escrito porque Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira ó começou com quem? Deus não foi você então religião tentativa humana não é assim porque Deus amou o mundo 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 aí não é cosmos são pessoas de tal maneira ou de uma maneira tal porque no grego não houve uma palavra que comportasse a magnitude do tamanho do amor de Deus então escreveu de tal maneira que Deus seu filho ligênito mais uma atitude que partiu de Deus porque Deus deu seu filho ligênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porém quem não crê já está condenado mas eu me relaciono com Deus não porque eu estou buscando a Deus é porque Deus se revelou a mim quem diz o povo que eu sou disse Jesus nas terras de Cesaré de Filipe para os seus discípulos e eles disseram uns dizem que o senhor é o profeta Jeremias Isaías ou João Batista que havia morrido e vós quem dizeis que eu sou silêncio Pedro diz tu és o Cristo filho de Deus vivo Jesus diz bem-aventurado és tu Simão Bar Jonas Bar significa filho Simão filho de Jonas porque não foi carne e sangue que te revelaste mas foi meu pai que revelou isso para você eu só conheço Deus porque Deus se revela a mim se revela você se revela a nós posso ler essa Bíblia aqui de capa a capa se não tiver a revelação de Deus livro chato de ler que eu não entendo como é que esse povo fica lendo esse trem já ouviu isso? o que vocês estão fazendo nessa igreja? trem chato uma vez eu fui não entendi nada é porque você não teve a re mas não é aquela coisa que você fica ai meu Deus todo mundo diz não é revelação de Deus o nosso espírito é o espírito de Deus a terceira pessoa da trindade confirmando com o meu espírito que eu sou filho de Deus a religião é tentativa humana de se ligar a Deus através de práticas através de cerimônias através de atitudes ou abnegações não vou comer carne vou bater nas minhas costas com um chicotinho para Deus me amar está vendo? atitudes humanas não Deus amou o mundo você era cachaceiro pingaiada prostituto vagabundo não vale nada e Deus te amou e resolveu enviar o filho dele para morrer no seu lugar e o desafio seu é crer no filho dele mas eu já pequei demais mas ele diz que todos os seus pecados estão perdoados por isso que eu estou dizendo que no hebraico a plaquinha escrita em hebraico significa que a religião mata Jesus no coração da gente uma pessoa de boné numa igreja não pode tem que sair da igreja uma pessoa de bermuda dentro da igreja não pode está doido aqui sai daqui está de bermuda está de boné é claro eu não vou pregar aqui de boné o que tem o irmão que cai de boné o que tem ele ter o cabelo grande ele quer ter o cabelo grande o cabelo dele é bom o seu é ruim não cresce daquele jeito se eu crescer fica desse tamanho deixa ele o cabelo dele para lá é bom que nas pés de Jesus tem um Jesus não é? mas tem gente que nossa não pode aí a moça que tem e a menina tatuada não pode ela tatuada ela é do diabo é mais crente do que muitos que estão aqui mas a gente arruma uma religiosidade um trem e cria um folclore uns trem que não tem uma vez foi abastecer o carro de manhã cedinho para ir viajar e estava vendo os dois frentistas conversando e você escuta coisas assim cinco minutos e fala assim cara não é possível rapaz estou indo na igreja o cara olha que bom e abastecendo o carro e eu escutando nossa mas aí o pastor me chamou ontem falou você está fumando ele falou estou eu tenho uma receita de você parar de fumar e eu estou fazendo cara bicho balão o que o pastor falou toda vez que eu senti vontade de fumar tem que dizer glória e o cara falou está funcionando está mas estou falando glória demais é o dia todo glória 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 aí eu segurei para não rir tá beleza funcionou com alguém mas isso não é uma regra sim ou não funcionou mas não é uma regra não tem um mandamento bíblico que diz vai dando glória que a vontade de fumar passa não tem isso na bíblia pode funcionar com alguém ok mas não é uma regra mas a gente vai criando tanta coisa irmãos igual a Eva que eu disse na abertura do culto Deus falou que não pode comer aí falou que não pode comer não pode tocar foi lá e comeu e tocou e comeu disse que não podia tocar e comer tocou e comeu e para lascar deu para Adão e Adão comeu também e ambos viram que estavam nus mas a religião vai criando um tanto de coisa ou gente já foi excluída de igreja e no inferno já foi porque jogou bola acho que no comentário alguém falou que não pode jogar bola não né semana passada num vídeo nosso aí no cortezinho falou que não pode jogar bola o pastor falou não pode não porque jogar bola é um lugar que tem briga então tem que largar casamento porque se tiver um trem que tem mais briga casamento se eu não posso jogar bola não posso ficar casado não tem casal casal que não briga um falta todos os neurônios porque se tiver um neurônio briga ou então essa mulher ela não é mulher olha isso aí varão porque se ela é mulher e tem período de troca de hormônio ela tem um negócio que são as letras que parece TNT mas é TPM é terrível ela ela baixa uma entidade tem TOD transtorno opositor e e e como é que é transtorno opositor e desafiador eu jogo no chão não joga no chão não eu jogo eu vou jogar não joga joga desafiador né opositor e desafiador tem que usar psicologia reversa né queria que você jogasse esse copo no chão agora não joga tem que aprender a lidar né religião cuidado com religião religião já matou gente demais se você ler algumas coisas sobre a cruzada você vai ver que a cruzada matou gente demais e era uma guerra de religião ah eu lembro quando eu fiz o seminário ah pra cá sentado teve uma infeliz que me mandou uma mensagem mas eu descrachei ela mas eu falei trem com ela mas eu eu nem sou tão grosso assim mas ela me provocou demais eu falei ah sua advogadazinha do diabo peraí eu lembro quando eu fiz seminário um colega meu de seminário a gente lá no quarto um calor do norte de Minas infernal quem já foi no Montes Claros sabe o calor que aquela região faz meu Deus do céu a água é ruim é um calor da bexiga quem já foi em Montes Claros água ruim da bexiga um calor terrível terminava o seminário dormia lá nas salas de escola bíblica da igreja no chão aí uma honra maiada no quarto vai dormir como arranca as calças joga pra lá de cueca umas cueca mais horrível que a outra todo mundo de cueca mas o irmão não o irmão era de calça e camisa e falava que Deus podia arrebatar a igreja e a gente ia ficar porque ele estava de cueca aí como o bom batista a gente questiona e se a gente estiver no banheiro fazendo as necessidades e se estiver assim chegou em casa meio esvairado assim e está lá com o mágico como é que faz e se o médico estiver operando uma operação de fimose na gente mas fica essa religião religiosidade mata religiosidade de água jovem no mar e jovem que poderia dar fruto que se você tivesse um pouquinho mais de paciência com ele se você tivesse um pouquinho mais de sabedoria essa fase ia passar e ele iria dar muito fruto mas aí a religião não aceita existem dias um pastor falando que depois que você pega a ceia você tem que pegar ela enterrar botar fogo falei gente eu estou custando arrumar de água para servir a ceia imagina arrumar de água para cavar buraco botar fogo no pão no meio do mato tem uns trens que eu fico de onde que tira esse negócio onde que tira esses trens Ramon é religião que fica matando Jesus no coração da gente Jesus quer até ficar vivo mas a religiosidade fala para Jesus por que você mandou esse cara carregar essa cama por que isso por que aquilo outro a religiosidade vai fazendo entrar em muita área que não é de sua conta que não é de sua conta que não tem não é de sua conta você diz respeito é esse aí o problema é desse para lá segunda coisa que fez com que Jesus morresse latim latim é romano brutalidade brutalidade vem de ignorância a palavra ignorância ela é a junção de duas palavras ignose é gnose anexada do prefixo de negação i sabe que o i nega né lembra disso i nega in nega a nega não é assim feliz infeliz negou a felicidade in o prefixo desejável e desejável o i negou é um direto indireto negou negou direto com a lembram com a que o a também nega é averso né averso aversão negou vai ter uma mais lembra de outra aí com a que nega an é patia é sentir apatia qual que você falou Gabi é não mas apostasia tem que ter a palavra antes e o a para negar mas essa de patia e antipatia ou apatia serve porque patia vem do grego patos de onde vem simpatia não é psicopatia é contra o outro mas apatia é quando você olha o cara lá e é você falar pra pessoa e ela ela tá apática você negou ter patos e ter apatia o latim é isso ignorância é ignose gnose é saber gnose é isso agnose ou ignose é negar o saber é você não sabe por exemplo você sabe consertar a máquina de costurar você sabe consertar a máquina de costurar então em relação a máquina de costurar você é ignorante você não tem a gnose de consertar a máquina gnose é saber ele tem a gnose você tem a ignose ele é gnose você é ignorante quanto a esse assunto então quando a gente fala que uma pessoa é ignorante nós estamos dizendo que uma pessoa que não tem saber ela não tem gnose ela não conhece ela é bruta ela é energúmena ela é grosseira ela não tem reflexão o que que mata Jesus no coração de muita gente essa ignorância é a pessoa que não para para escutar que não dá espaço para você explicar que você não consegue é ter uma uma conversa evolutiva é uma pessoa que você não consegue falar com ela sem que ela te faça uma palavra de duplo você conversou com alguém que tudo que ele fala tem duplo sentido tudo que ele fala tem uma pornografia embutida não tem uma conversa boa isso mata Jesus a ignorância a grosseria aquela pessoa tosca aquela pessoa que ela não tem polidez que ela é sem lisura porque eu consigo conversar esses dias alguém perguntou na caixinha tem umas mil para responder o que que o senhor acha da Umbanda eu falei nada não acho nada não uma religião não é uma religião de matriz africana mas brasileira não acho nada não a senhora é contra não 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 o senhor não tem que ter o cara para ser um bandista tem que ter o cara para ser crente tem que ter o cara para ser do candomblé tem que ter o cara para ser budista pois é eu sou crente é claro que pensamos diferentes como eles pensam de mim algumas coisas eu penso dele outras coisas e está tudo bem está tudo bem está tudo bem ou não irmãos para mim está para mim está tudo legal sentaria para conversar e trocar ideia elevada não ideia tosca tranquilamente conversaríamos sobre pontos de vista diferentes e até enriqueceríamos o conhecimento um do outro tranquilamente mesmo que aí é acho que é Descartes que falou não concordo com nada que você disse mas morreria para te dar o direito de dizer o que você acabou de dizer não concordo com nada que você falou mas morreria para te dar o direito de dizer porque estamos em um estado democrático de direito então você pode falar o que você pensa respeitosamente você já tentou pregar para alguém tosco você já tentou conversar com alguém bruto burro a expressão burra é chula né mas vou usar ela assim burrão burrozão energúmeno uma pessoa que não sabe concatenar que não tem dois neurônios para fazer sinapse um com o outro para agarrar as mãozinhas um no outro já viu neurônio fazendo sinapse entra depois na internet e procura neurônio fazendo sinapse é uma luzinha esticando um bracinho não é assim? esticando um bracinho e o outro também até que agarra no outro e você entende que duas laranjas com duas peiras com duas bananas vai dar seis não importa quais são os objetos se for dois 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 vai dar seis se for dois com dois dá quatro ainda que cada um dos quatro sejam diferentes um telefone com uma bíblia com um copo com um microfone dá quatro do mesmo jeito se você não tiver sinapse você vai falar assim eu só sei fazer com laranja igual Chaves ignorância mata Jesus Jesus falou algo muito interessante ele falou assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará sem conhecer a verdade negão tu vai ficar e conhecer termina com R regrinha de português tudo que termina com R é verbo eu consigo conjugar eu conheço tu conhece ele conhece nós conhecemos não é? verbo ação conhecer meu amigo é ação ah mas eu não sei ler a bíblia não deixa você ir embora porque ela diz bem-aventurada bem-aventurada é o que ouve também bem-aventurada é o que lê eu não sei ler bem-aventurada é o que ouve já conversou com um senhorzinho crente que não sabe ler mas a sabedoria mora nele tem conselhos maravilhosos o cara sabe te orientar não sabe ler coitado porque não teve oportunidade mas a sabedoria não é ignorante não é burro tosco chucro chucro é um cara altamente que conhece as coisas por muito tempo irmãos o crente foi tido como alguém tosco e de vez em quando eu vejo no instagram eles ainda são muitos ainda são tosco uns trem bobo uns trem que é trem de gente tosca você chega na casa de uma pessoa e vai repreender o que a pessoa tem na casa dela raciocina pra você ver você foi na casa da pessoa o lar é inviolável é sagrado você não tem gestão na casa de ninguém não Zé é por isso que muita nora não dá certo com sogra e sogra com nora porque a sogra pentelha vai na casa da nora e eu acho que se a geladeira se pegar ela vai pegar a geladeira lá na sua casa sua véia coroca aqui na minha casa eu ponho a geladeira onde eu quiser porque a casa é minha e se eu fico conversar agora eu mando ele embora eu entro na justiça e tomo tudo dele tem gente pelada tem gente ser besta porque a gente tem muito crente que faz isso estou sentindo aqui que esse copo aqui é de satanás esse aqui? não esse aqui foi a não sei nem quem me deu isso aqui não é a Mariana que me deu no dia do pastor isso aqui não isso aqui é meu pode ter um tanto de copo Stanley que é do diabo mas esse Stanley branco aqui puro como a neve é meu só bebo água nele é meu as cadeiras vermelhas é da pombagira não essas cadeiras é da igreja cara com força a propaganda dessa cadeira é um monza em cima de quatro cadeiras dessa essas vermelhas ainda é da pombagira não pode ser que a pombagira tenha algumas cadeiras vermelhas por aí essa aqui não essa aqui é da igreja tem um documento guardado ali deve ser ignorante deve ser bobo deve ser tosco tem gente que é muito tosco mata Jesus o romano o tosco não vou na casa do meu filho porque lá ele não é crente tem umas imagens lá o que que tem? isso é a fé de quem? é a fé de quem? dele e o que que tem? tá com medo Zé? ô biluzinho tá com medo da imagem do cara? que crente é você meu irmão? cativo isso vai te travar de ter harmonia e comunhão com seu filho ô meu irmão a gente já perdeu muita gente boa que poderia estar hoje liberto servindo a Jesus sabe por causa de que? por causa de ignorância e de religião de latim e de hebraico é muito religioso deixa eu te falar aproveita seu pai sua mãe isso enquanto tem porque eles vão morrer viu? e depois você vai ficar chorando porque morreu ah, mas meu pai fuma e daí? isso é um problema de quem? problema de quem, pezão? dele se você não tivesse a luz que você tem estaria fumando também você só não está fumando porque o Espírito Santo te libertou e seu papel é ser tão luz pra ele que o Espírito Santo liberte ele também Martim Lutero falou pregue sempre se precisar, fale é pregar com o que mesmo? com a sua vida com o seu testemunho com o seu modo de ser mas aí a ignorância não deixa a bobagem não deixa a truculência não deixa eu tenho que dar um grito no menino aqui pra ele ficar surdo e a mãe não trazer mais porque o menino não pode correr na igreja ou o menino que não corre na igreja tá doente, irmão porque é natural do ser humano sadio criança correr eu sei que é é bom? não, mas é natural ele tem uma energia produzindo dentro dele que se ele não queimar ele nem dormir ele dorme se dormir ele fica então deixa ele correr mesmo ignorância terceiro e eu vou fechar que meu tempo já até estourou quatro minutos grego grego é o que que eu falei com vocês? inteligência você já viu alguém que não vem pra igreja ou deixou Jesus ou com Jesus não fica porque se acha tão inteligente mas tão inteligente que ser crente pra ele é a coisa mais boba que tem os estoicos queriam falar com Jesus Jesus não quis falar com eles eu dou aula de algumas matérias e uma delas é filosofia eu gosto de filosofia e quando eu vejo alguns da sala que querem pagar de filósofo eu desbarato eles e pra mim o jeito mais fácil é aquilo que Jesus falou é pelo fruto que se conhece a árvore quando eles me apresentam um filósofo que é altamente contra o cristianismo que arrebenta o cristianismo eu leio pro final da vida ah beleza e o final da vida como é que foi? como é que ele morreu? ah ele morreu louco ah porque o que você semeia você escolhe não é verdade? mas o que você colhe não o que você colhe segue uma lei de que a semente vai produzir segundo a sua espécie você plantou abacaxi você não pode escolher melancia você vai colher abacaxi você plantou a vida todinha não foi? desmoralizando o Senhor Jesus não foi? criticando matando a fé do povo ah pode esperar sua loucura virar vai morrer gritando vai morrer vendo demônios vai morrer surtado eu não sei o que Nietzsche viu quando ele viu aquele homem bater no cavalo na praça e ele deu um surto tão grande que ele arrancou a roupa e agarrou no pescoço do cavalo e entrou num choque tão grande que nunca mais falou e durante três ou seis anos ficou internado tem no Youtube procura lá Nietzsche internado Babane procura lá tem a foto preto e branco um videozinho preto e branco pode pegar outros também a sabedoria é boa irmãos mas como diz um pastor nosso ela é boa se ela for humilhada o apóstolo Paulo disse sei isso, sei aquilo, sei aquilo outro mas considero isso como esterco pelo conhecimento de Jesus pra mim isso não é nada o que vale é Jesus eu já estava falando para os alunos lá sobre parlenda falando como o rei usava os aedos e os rapsodos pra falar que o rei era enviado do céu porque só contando uma história de que o rei é enviado do céu é que ele consegue ficar no poder e que ele tinha sangue azul e não vermelho e por isso ele era de uma linhagem angelical de Deus e mostrei isso e no final eu falei a gente precisa questionar essas coisas mas escuta aqui eu acredito que a virgem concebeu e deu à luz a um filho sem intervenção masculina eu acredito que Jonas ficou no ventre de um peixe durante três dias e três noites o suco gástrico não o destruiu e a pressão do mar não o explodiu ou melhor, implodiu implode eu acredito eu acredito nisso eu acredito que o mar vermelho se abriu em duas partes e Israel passou a penchu eu acredito que numa noite todos os primogênitos de animais aves répteis e humanos morreram todos no Egito porque apesar de eu ter um entendimento e uma inteligência e eu não sou burro a minha inteligência é aos pés de Jesus eu já sei que esse é o lugar mais alto que eu vou chegar posso ler o que quiser ler posso estudar o que quiser estudar não mata a minha fé não vai me destruir eu continuo crendo eu continuo orando eu continuo crendo que a Bíblia é a palavra de Deus mas se você pega aqui achar que sabe demais esses dias pra trás eu fui conversar com uma pessoa e ele muito conversador e inteligente até grego eu fiquei sabendo que você é pastor é sou você nunca falou comigo que era não falei não ah, mas você sabe que eu sou uma pessoa ateu convicto olha que legal que legal é, ué eu acho legal uma pessoa que conseguiu ser ateu convicto eu não consegui não, porque você sabe, né Jesus era uma pessoa qualquer é, verdade ele era visto como uma pessoa qualquer mas ele era o Emmanuel mas você sabe que não tem comprovação da ressurreição de Jesus mas você leu o que as mulheres falaram? li, pois é quando está escrito que as mulheres falaram é porque ele ressuscitou porque ninguém acredita em mulher no contexto da Bíblia mulher não tem direito nem a ser contada nesse contexto Bíblia e lá está escrito que as mulheres falaram e ele ressuscitou eles não iriam colocar eles não iriam colocar uma conversa fiada de mulher na Bíblia num relato histórico num documento porque isso que é o que? um documento então quando diz que Jesus ressuscitou por boca dos apóstolos haveria questionamento mas quando fala que as mulheres viram aí meu amigo comprovou mas você sabe que os milagres tem tem explicações inclusive das 10 pragas eu acho que só umas 3 foram milagres assim ímpares as outras foram subsequentes uma a outra se dá sangue na água morre os peixes se morre os peixes fete se fete atrai mosca se atrai mosca vai dar as rãs aí você vê uma vai uma praga repuxando a outra a morte dos primogênitos não tem nada a ver porque é um milagre as trevas é um milagre a água transformar em sangue não tem explicação mas o resto talvez uma puxa a outra é porque a teologia Russell Schett chamava isso de economia da teologia ou teologia econômica é interessante essa palavra eu nunca tinha eu pesquiso chama teologia econômica Deus ele usa uma coisa pra fazer outra pra fazer outra depois fazer outra por exemplo anjos criação imediata todos os anjos que foram feitos estão feitos não tem anja grávida não tem anja anjo não cruza não transa não emprenha não tem líquido líquido espermático não tem cromossomo são um milhão de anjos pronto é só isso eles não geram mais criação imediata imediatamente todos os anjos foram criados pronto acabou homem ser humano criação imediata mediante o ato sexual outro homem é criado macho ou fêmea Deus não precisa fazer manda uma alma transar ali emprenhar outra alma modéstica não é mediante a copulação alma espírito e corpo são formados isso chama teologia econômica tem uma economia Deus não tem que ficar vai ou esqueci vai de novo volta você não vai não opa era um japonês mandei um africano imagina um japonês nasce um negão não dá ou então dois negão nasce um Japão então Deus é biológico quem está entendendo é mediante o ato teologia econômica é Deus economizando essas coisas mas eu acho interessante continua sendo ateu é legal precisa ter vocês para que? foi pedido o julgamento que julgamento? foi do trono branco não sabe não? vai ter o julgamento eu não acredito nessas coisas isso tem que ter o cara que não acredita tem que ter o cara que não acredita mas se todo mundo acreditar vai ficar sem graça demais o inferno vai ficar vazio tem que ter o cara que acredita e a gente vive bem sim ou não irmãos? vivem bem eu creio se tudo que eu crie não for necessário beleza eu crie vivi uma vida digna mas não era necessário virei fumaça acabou mas se tudo que eu crie for necessário eu estou duas vezes no lucro se o evangelho irmão se for uma mentira é a melhor mentira jamais inventada porque ela muda homens que mentira maravilhosa que faz um cara que está amigado casar com a mulher que mentira maravilhosa que faz um cara que está com o pé na cachaça parar de beber gente que mentira que faz um ladrão largar o roubo e virar um homem de Deus tem você já viu gente que virou? tem tem cara que vira mesmo que mentira linda que faz você cuidar da sua saúde porque você não fuma é pecado você não fuma você vai morrer de câncer e depois não adianta pedir oração não do câncer vai caro comer mentira boa se o evangelho for uma mentira é a melhor que já existiu nesse mundo porque ela transforma vidas mas o evangelho não é mentira ele é o poder de Deus para a salvação todo aquele que crê vamos ficar de pé em nome de Jesus nosso tempo acabou louvado seja aquele que vive e reina compra uma bíblia se você não tem não tem dinheiro para comprar não espera um pouquinho daqui a pouco a igreja vai ter dinheiro de novo nós estamos descapitalizados por causa da construção eu te dou uma bíblia é o melhor presente que tem compra uma bíblia leia vem para a igreja grifa deixa eu te contar uma coisa é uma hora e meia que você não perde você investe na sua vida faz boas amizades se você saber as regrinhas lugar maravilhoso de ficar você senta aqui você ouve uma palavra você recebe uma oração você ouve uma palavra por mais ruim que o pregador seja igual eu você aprende alguma coisa nem que seja que neurônio faz sinapse não, você aprendeu não, é uma palavra boa sinapse eu queria fazer um arroz com sinapse hoje talvez duro seja uma coisa boa um arroz com sinapse sinapse é a conexão de neurônio um com o outro fazendo rei de neural abre caminhos neurais tem coisa que você aprendeu uma vez acabou andando de bicicleta já fez sinapse você perde a prática mas nunca mais você esquece fez sinapse ligou falar acabou entendeu ele que as suas mãos aos céus que a graça de Deus as consolações do Espírito Santo o amor de Cristo Jesus isso é sobre a sua vida que você compreenda que a religiosidade ao extremo não vale muita coisa a não ser para prejudicar os outros e a você mesmo que você entenda que a ignorância a brutalidade a falta de argumento o ser tosco não ajuda nada só atrapalha que você compreenda que o conhecimento descontrolado a sabedoria exaltada ela não vale nada a sabedoria é boa mas se ela for humilhada aos pés de Jesus se você tiver compreensão e fazer como Paulo eu pego tudo isso e considero como esterco pela revelação que eu recebi de Cristo que você vá para casa e que essa palavra fique na sua cabeça que você acorde de noite pensando será que eu sou religioso demais será que eu sou metido a sabidão demais será que eu sou uma pessoa tosca demais brutona burrona que não sabe conversar não cala para ouvir pensa nisso que Deus abençoe sua vida que a graça de Deus as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre sua vida em nome de Jesus até domingo se Deus quiser tem cantina ali né irmã cantina ó beijo no coração Deus abençoe vocês